Meninos, o casamento não é o mar de rosas que parece. Ouça o seu pai! No começo é tudo maravilhoso. A gente só quer ficar junto. É querido e te amo pra cá, querido e te amo pra lá o dia todo. Mas chega o dia... E chega rápido. É isso aí, rainha. Em que você se vira e vê uma foca dormindo ao seu lado. E essa visão fantasmagórica embrulha seu estômago. E aí você percebe, eu estou casado com isso pelo resto da minha vida. Exatamente o que eu estou falando. Foca? Não pisca pra mim, eu não pareço uma droga de foca. É melhor você retirar o que você falou. Leão Marinho, Leão Marinho. Ornitorrinco. Eu não pareço um ornitorrinco. Tudo bem, tudo bem. Para, para, para. Eu estou tentando argumentar. Tá vendo aí, Júlia? Isso é o casamento. Não há cor do sobre o animal marinho que a sua esposa parece.